Yes, yes, pata, cori ogum Yes, yes, pata, cori ogum Ogum, 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 ogum xuroki Ô, 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 ô Ogum choro que meu senhor traz estrada Obunhê, abra-me os caminhos Obunhê, meu senhor da porteira Obunhê, ele é meu pai Ogum choro que O Ogum, o Ogum, o Ogum, o Ogum O Ogum chorou que Obunhê, abra-me os caminhos Obunhê, meu senhor da porteira Obunhê, ele é meu pai Ogum choro que O Ogum, o Ogum, o Ogum, o Ogum Obunhê, o Ogum, o Ogum, o Ogum Obrigado.